Esta promessa é para você. Mateus capítulo 11, versículo 29. Tomai sobre vós o meu julgo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Na escola da vida, só Jesus Cristo te ensinará como viver em paz e alegria, garantindo o seu futuro com a certeza de um descanso eterno. Amém? Deus te abençoe.